Ai, o panetone! Mas você já foi ver o preço esse ano? Tá muito caro! E fora o preço que subiu, ainda tem a questão da diferença de preços. Olha, o Procon de São Paulo foi pesquisar e achou o mesmo panetone de 400 gramas em um lugar por R$ 17,80 e em outro igualzinho por R$ 29,45. São 65% de diferença entre um lugar e outro. Então, para que você não gaste o seu dinheiro e não venha abolir o panetone aí da sua ceia, eu resolvi te ensinar a fazer um barato, fácil, rápido e muito bom. Vamos lá para a cozinha? Eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E hoje eu vim para a cozinha, porque a ordem aqui é economizar nos artigos aí de fim de ano, porque eles estão mais caros ainda. Então, já anota aí o que você vai precisar para fazer panetone e chocotone. Esses são os três ingredientes para a esponja, que é o que vai fazer o seu panetone crescer. 15 gramas de fermento biológico fresco, equivale a que é um tablete e tem que ser o biológico, tá? 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 3 colheres de sopa de água. Estes são os ingredientes para a massa. 4 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de leite em pó, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 60 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Tem que ser manteiga, não é margarina, tá? 1 colher de chá de essência de panetone, 4 colheres de sopa de água, 3 gemas, 1 xícara de uva passa, aqui tem uva passa normal e a uva passa branca, e 1 xícara de gotas de chocolate para o chocotone. Além disso, você vai precisar de formas de panetone do tamanho que você quiser. Essas minhas são de 250 gramas, porque eu vou fazer mini panetones. Você também vai precisar de filme plástico e de grades, onde você vai colocar o seu panetone para esfriar. Essa aqui é uma dica. Então vamos fazer a esponja primeiro? Você vai pegar o tablete de fermento, vai colocar aqui num bowl pequeno, e você vai desmanchar. Desmanchou um pouquinho aqui o fermento, você já pode acrescentar os outros ingredientes. Você vai botar a farinha e a água. Depois, é só mexer tudo, até ficar uma massinha, e a gente vai deixar descansar. Olha, depois que está misturadinho, você vai deixar descansar por 20 minutos e vai cobrir com filme plástico. Se for um dia frio, você deve colocar dentro do forno desligado, tá? Só para não pegar ar, para não tomar vento. Então cobriu 20 minutinhos para descansar a sua esponja. Bora fazer a massa? É muito fácil, porque basicamente você vai botar tudo aqui nessa tigelinha e vai mexer. Então vamos colocar primeiro os secos, para facilitar a farinha, o açúcar, o leite em pó. Dá uma mexidinha aqui. Vou fazer um espacinho aqui no meio, para colocar os úmidos. Manteiga. Vamos colocar aqui a essência, as gemas. E por fim, aqui, a gente vai colocar a água. Agora, uma coisa que também você deve acrescentar, é uma pitadinha de sal. E aí, a gente vai mexer até incorporar. Olha, você não precisa misturar tudo. Chegando aqui nesse ponto, já está ok, porque a gente vai esperar crescer a nossa esponja, dar os 20 minutinhos, vai colocar aqui e aí sim a gente vai mexer bem. Bom, agora que a esponja já passou aqui os 20 minutos de descanso, a gente vai incorporar na massa. E aí sim, a gente vai mexer bem, para ficar tudo muito homogêneo. Bom, a gente mexeu aqui, até que não tenha mais pozinho aqui solto no fundo, está vendo? Então, uma vez que a massa está assim, você já vai tirar ela daqui e você vai trabalhar essa massa na bancada. Mais ou menos, uns 15 minutos, você vai trabalhar essa massa. Você vê que eu não vou colocar nem manteiga, nem farinha, porque não precisa. A gente vai trabalhar na massa e depois a gente vai incorporar as frutas cristalizadas e as gotas de chocolate. Vamos lá? Se você não quiser trabalhar a massa com as mãos, você pode também usar uma batedeira daquela que tem o gancho próprio para a massa, tá bom? Mas a gente vai fazer a mão. Bom, já trabalhamos a massa, já fiz aqui o meu exercício de braço, né? Então, para você ter uma ideia, olha só, esse tanto aqui de ingredientes vai render meio quilo. Só que eu não vou fazer um único panetone de meio quilo, eu vou fazer dois mini, vou fazer um chocotone e um panetone. Então, eu vou juntar aqui a massa e vou cortar ao meio. Se você quiser fazer um só de meio quilo, é só você deixar ela inteirinha, tá? Então, aqui a gente separou. Aí, como eu vou fazer dois, eu vou deixar essa aqui do lado e vou abrir essa daqui. Geralmente, você vai usar um rolo para abrir. Mas quem não tem rolo, ó, dica, vai aqui com o plástico filme que dá super certo, tá? Meu rolo é enorme. Então, eu prefiro abrir aqui, tá? Com o filme. E aí, você vai só abrir um pouquinho a massa, que é para distribuir as frutas, tá? No nosso caso aqui, a gente está usando a uva passa branca e a uva passa comum, tá certo? Então, a gente vai separar aqui, né? E misturar, para que tenha bastante fruta na massa toda. Aí, é só incorporar. Olha, então, incorporei aqui bastante, faço uma bolinha e vou colocar aqui, já dentro dessa forminha própria para 250 gramas. E vou fazer a mesma coisa com a outra massa, só que agora colocando as gotas de chocolate para fazer o chocotone. Olha, já incorporou bem. Você viu que ficou com bastante chocolate. Vamos fazer a mesma coisa, colocar aqui na forminha. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Levar para descansar mais ou menos por uma hora. O legal é você colocar para descansar dentro do forno. Dentro do forno apagado, tá? Marca aí uma hora e leva para descansar. Deixei descansar por uma hora e olha só como cresceu. Agora, o que a gente vai fazer? Você vai pegar uma lâmina e vai fazer um corte em cruz em cada panetone. Pode ser com uma faca bem afiada ou com uma lâmina de estilete, como eu estou fazendo aqui, tá? Feito isso, vai para o forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos aí 40, 45 minutos, mas vai depender do seu forno. Então, fica de olho. Ficou moreninho em cima, já está pronto. Vamos para o forno. E já está pronto! Bom, por mais que a gente queira comer na hora, tem que esperar esfriar, né? E a dica na hora de esfriar é muito importante. Lembra que eu falei da grelha? É muito importante que você tenha uma gradinha como essa daqui, que tenha um pezinho. Por quê? Porque o panetone tem que esfriar passando o ar por baixo, senão ele embatuma. Agora você fala, ah, mas eu não tenho uma grade dessa, vou ter que comprar? Não necessariamente. Tem uma dica aqui também. Essa grade é do meu forno elétrico, então se você colocar algum suporte embaixo, que nem aqui eu coloquei duas colheres de pau, né? Você coloca elas aqui, e aí dá para você pôr os panetones aqui, oi, está quente, aqui em cima, e aí eles vão esfriar passando o ar também por baixo, e aí não vai ter perigo dele embatumar. Então vamos esperar esfriar, daqui a pouco a gente experimenta. Finalmente chegou a hora da gente provar, mas antes eu queria falar para vocês, você, quanto é que custou tudo isso aqui, né? Para fazer esses quatro mini panetones de 250 gramas cada um, ou seja, né, um quilo de massa, sai mais ou menos R$17,00, então dá um pouquinho mais de R$4,00 cada um. No supermercado, os mini panetones têm 80 gramas, e eles custam entre R$5,00 e R$6,90, então é muito mais barato você fazer em casa, além do que fica uma lembrancinha fofa que você pode aí oferecer para os seus amigos, né, para os seus vizinhos, de repente lá para a professora da escola, se bem que esse ano seu filho não viu muito bem a professora, mas ela merece ir lá um agradinho, né? Então, faz isso, gente, é muito legal, você viu que é fácil de fazer, mas agora vamos ver se está bom? Eu separei aqui, né, uma fatiazinha, cafezinho com leite, é bom! E quer saber? Ficou um cheiro na casa? Muito bom! Deixa eu até passar uma manteiguinha aqui, quer? Gente, está muito bom, eu vou ficar comendo, visita aí o nosso Cozinha Blindada, tem uma playlist aqui no canal, muito vídeo legal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri